Queria começar já me desculpando por não conseguir disponibilizar minha imagem para vocês. Assim como o professor Anderson, também sou de Parnaíba, e nós temos um péssimo serviço de internet que piora ainda mais em chuva, que é o caso hoje. Já deixo vocês de sobreaviso, caso eu desapareça em algum momento nessa transmissão, é porque houve alguma queda. Eu queria agora começar a apresentar um pouco para vocês a disciplina de Geografia do Turismo, porém eu gostaria de me apresentar antes. Eu sou professora Amanda Silva, sou formada em Turismo pela Universidade Federal do Piauí, no campus Ministro Reis Veloso, em Parnaíba. Também sou formada em História pela Universidade Estadual e sou mestre em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará. Na minha atuação profissional, eu já estive em quase todas as modalidades de ensino. Já passei pela Educação, Ensino Fundamental, Médio, Superior, no curso de Turismo da UFPE, na pós-graduação, na Educação Profissional, no Parfó e na EJA. Então, dessas modalidades, a única que eu não tive contato ainda é com a educação à distância. Então, me coloco um pouco como aprendiz dentro desse contexto e já deixo aqui aberto espaço para colaboração, tanto do professor João, do professor Kelsen, do Birajara, e em especial dos nossos tutores, que já têm uma experiência mais próxima com os alunos nesse processo de ensino-aprendizagem que é tão peculiar, que é o da EAD. Atualmente, no campo do trabalho, eu sou professora na Faculdade de Ensino Superior de Parnaíba, ministro de aulas de Filosofia e Sociologia da Educação. Na mesma instituição, eu sou coordenadora de extensão e coordenadora da pós-graduação em Turismo e Meio Ambiente. Então, existem aí, nesse momento, toda uma organicidade para continuar o período letivo, virar youtuber, editora, enfim, uma série de pormenores dentro desse contexto, certo? A minha apresentação, ela está dividida em dois momentos. No primeiro, uma apresentação da disciplina, das características dela. E, no segundo momento, uma apresentação dos conteúdos e das atividades propostas, uma tentativa de já trazer uma primeira leitura para os tutores, que é de como vai ser desenvolvida essa disciplina. Apesar dessa apresentação, esse plano ainda está em aberto, caso vocês tenham alguma sugestão, caso tenha alguma proposição que vocês, no contexto de experiência, perceberam que não deu certo, vocês, por favor, me sinalizem que aí eu organizo. Tem um ponto também que eu queria destacar e agradecer ao mesmo tempo, porque no processo seletivo para o curso de turismo, a disciplina de geografia não foi a que me candidatei. Eu fiquei classificada, em segundo lugar, para a disciplina de teoria do turismo, que o professor Anderson acabou de apresentar o ementário. E, como eu fiquei como classificada, recebi o convite para a disciplina de geografia. Então, alguns pontos precisaram ser construídos a partir dessa convocação. Então, é uma fase ainda de organicidade da disciplina, certo? Vamos lá. No nosso... vou tentar falar mais devagar. Eu sei que eu falo rápido, vou tentar para que vocês consigam me acompanhar. O primeiro ponto da apresentação da disciplina, a disciplina de geografia do turismo, ela tem 60 horas. No seu regime de créditos, essa especificação 3.1.0, e aí eu queria saber do professor João se ele é similar ao curso presencial, que é uma disciplina teórico-prática, não é? E aí gostaria desse esclarecimento. Ela tem a seguinte emenda, né? A produção do espaço, dimensão espacial do turismo, leitura da paisagem, cartografia, noções de geoprocessamento, local versus global, e políticas e planejamento territorial. Não sei se nós vamos ter um outro momento, professor João, para debater sobre essa questão, mas eu queria fazer uma observação que talvez possa ser levada em consideração quando houver um NDE e um colegiado de curso. Muitas das emendas do nosso curso EAD são ou adaptações ou recortes das emendas do curso presencial, não é? Da UFPE também. Só que o que acontece em algumas disciplinas? Na grade, que foi usada como base, não há disciplina de geografia do turismo. Existe geografia 1 e geografia 2. A disciplina de geografia do turismo, ela fez um recorte do emendado de geografia 2, o que causa certo prejuízo à medida que questões teóricas básicas da geografia não são contempladas, que eu acabei colocando no decorrer das unidades, porque são necessárias, mas creio que a organicidade posterior do emendado fica interessante pensar nessa organização, tá? É só uma observação que eu penso que não vou ter outro momento para pontuar. Professora, só para ficar claro, né? Nós, a equipe atual, né? Não participou da acumulação do PPC. Sim, eu vi. E o grupo participou. É, então, tem vários pontos, né? Nesse PPC que a gente já percebeu, enfim, e a gente é ciente que tem que ajustar, que alterar, né? O que é que eu vou pedir para a senhora e para todos os demais aí, né? Todos os professores, todos os tutores, enfim, todo mundo que lê o PPC, que perceber, manda por e-mail da coordenação, por favor, essas demandas, solicitações, essas sugestões. Elas são muito bem-vindas e vão ser consolidadas aqui no arquivo que, no momento em que a gente construir o LDE, o colegiado e a gente for trabalhar, já tem esse inventário aí, do que você precisa ser ajustado. É sempre muito bem-vindo, fica à vontade, eu conto com essa colaboração dos senhores. Opa, perfeito, professor. A geográfica já vai organizar. Oi. Essas colocações são muito mais fáceis de vocês perceberem que são da área do turismo, né? Minha formação é administração e contabilidade, né? Eu não sou profundo conhecedor da, vamos dizer assim, do currículo, né? Das outras instituições, né? Eu peguei já alguns PPCs, eu comecei a ler, eu percebi alguns pontos, mas, como vocês são graduados na área, é mais fácil vocês identificarem alguns pontos que são extremamente necessários de ser ajustados, né? E aí, fique à vontade para enviar essas contribuições aí por e-mail para aquele e-mail institucional, para a coordenação. Perfeito, professor. Muito obrigada pela abertura. Fiquei, inclusive, com medo de fazer esse destaque, mas penso que, por ser um grupo muito diverso, cabe um pouco dessa observação, tá? Vamos ao próximo. Com relação aos objetivos da disciplina, eu elenquei como aprender, aprender, a partir das relações entre sociedade e natureza, os saberes geográficos necessários à compreensão do turismo, desvelando a organização e a produção do espaço turístico. Lá nos objetivos específicos foram três elencados, que são refletir sobre os principais conceitos da ciência geográfica e suas possíveis interfaces com o turismo. É um objetivo que, se fosse, por exemplo, seguir a partir daquela emenda base, não seria contemplado, mas coloquei porque acho necessário nesse primeiro momento. É interessante também estar como objetivo pensar sobre a produção e o consumo do espaço geográfico para e pelo turismo, bem como identificar as implicações do processo de globalização sobre a atividade turística. Geralmente, quando se pensa na geografia, de modo geral, vem à cabeça só relevo, clima, hidrografia, escala, enfim. Não se faz uma relação mais próxima com os processos de transformação do espaço e como essa transformação impacta na vida dos sujeitos que vivem dentro dessas regiões. E o turismo é uma atividade econômica que precisa desse território para ser desenvolvido. Então, é impossível imaginar os nossos polos turísticos do Piauí sem fazer essa relação entre território e sujeitos. Então, a proposição da disciplina é que no decorrer das unidades haja essa reflexão dos alunos para que percebam os espaços que ele habita e como esse lugar já sofre a interferência do turismo ou como ela pode ser percebida de acordo com o modo que o turismo é gerenciado. Com relação à metodologia e os recursos, a disciplina vai ser ofertada através do ambiente virtual de aprendizagem por meio de aulas expositivas, o material didático da disciplina. E aqui eu queria também fazer uma outra observação. Achei maravilhosa a possibilidade de organizar o material didático para a disciplina. Porém, como é uma área muito técnica, a geografia, eu não me sinto à vontade para produzir algo nesse sentido. Tenho algumas outras ideias de materiais que possam vir a ser publicados a partir da disciplina, mas ainda é uma perspectiva que eu estou amadurecendo. Então, para essa disciplina foram separados alguns artigos e capítulos de livro que vão ser todos disponibilizados via CIGAR. Além do material didático, existirão os fóruns de revisão conceitual e web seminários. Em alguns dos e-mails que foram encaminhados e mesmo nas nossas conversas no grupo do WhatsApp, o professor João sugeriu que nós fizéssemos esse web seminário e pensei em contemplar essa proposição dentro da metodologia da disciplina. Mais à frente, vocês vão ver como isso está pensado e a gente pode pensar em coletivo e em como materializar essa proposta. E aí, como recurso didático principal dentro dessa nossa relação, vão ser necessários dispositivos com acesso à internet, celular, computador, tablet, enfim, que o aluno tiver à sua disposição para acompanhar o que é proposto. Com relação aos critérios de avaliação, as avaliações serão realizadas por meio de atividades de avaliação à distância. Nesse sentido, serão utilizados o fórum de discussão, atividades online, web seminários e avaliação da disciplina, respeitando o peso de 60% para as avaliações e de 40% para as atividades e fóruns. Avisando aos colegas critores, eu estou terminando de construir um plano de trabalho da disciplina onde vai estar especificado o quanto vale cada atividade e como essa composição final da nota vai se dar a partir das atividades escritas, dos fóruns e do web seminário, certo? Vamos ao próximo. Aqui entra a parte onde eu bati cabeça um pouco mais, porque o que acontece, eu tentei trazer um pouco para a divisão dos conteúdos programados, um pouco do que eu já vivenciei enquanto aluna da educação à distância. Então, fiquei entre estender a quantidade de unidades e fazer seis unidades, ou condensar por eixos temáticos, lançar o título da unidade e trabalhar num esquema de módulos. Então, e aí também fica para que vocês me digam se vocês acham viável essa proposição. A minha lógica, nesse caso, seria dividir cada unidade com 20 horas, a primeira unidade de introdução à geografia, onde seriam colocados os conceitos básicos de geografia, de produção do espaço e a dimensão espacial no turismo. Então, vocês percebam que são todos os conceitos que giram em torno desse tema principal, mas que, na organicidade da disciplina, eu achei mais interessante fazer desse modo. Na unidade 2, seria contemplada a geografia do turismo, e aí com a leitura da paisagem e a cartografia. E na unidade 3, os processos de globalização e turismo, trazendo um pouco do debate sobre essa relação global e local, e sobre as políticas e planejamento territorial. Quais são os aportes didáticos para cada uma dessas unidades? O que foi que pensei para cada uma delas? Todas vão ter... A unidade 1 vai ter dois textos base, dois slides, duas videoaulas, duas atividades. Também, como foi proposto pelo professor João, que nós tivéssemos as atividades a cada unidade, e um fórum de discursão. Isso se repetiria na disciplina, na unidade 2 da disciplina, com dois textos, dois slides, duas videoaulas, duas atividades e um fórum. Na última unidade, teríamos textos, slides, videoaulas e os web seminários. Eles aparecem com um asterisco toda vez que são mencionados, e quando a gente chegar lá, vocês vão entender um pouco do porquê do asterisco. Vocês conseguem entender essa divisão? Como é que ela ficou? Ela fica muito confusa? Enfim, a minha preocupação é que fique confuso demais e dificulte o entendimento dos alunos. Vamos ao próximo. A partir desse momento, eu vou trazer um pouco para vocês como eu pensei o desenvolvimento de cada unidade. A unidade 1, que é a de introdução à geografia com 20 horas, é dividida de que modo? No primeiro módulo, são os conceitos básicos de geografia. No segundo, a dimensão espacial do turismo. E o que é que é preciso conhecer dentro dessa unidade? O aluno vai terminar a unidade tendo que ter conteúdos aprendidos. As interrelações do turismo com a geografia e alguns conceitos geográficos que são utilizados tanto no cotidiano dos turistas, quanto no cotidiano de quem planeja o turismo. Então, a gente percebe muitas confusões de gestores para não entender o que é região, macro-região, espaço, território. Então, são alguns desses conceitos que vão ser debatidos dentro desse módulo que os alunos precisam compreender. Quais são os textos base? Eles já estão todos separados, organizados, para que sejam colocados no CIGAR logo que nós possamos ter esse acesso. Na unidade 1, e aí sempre assim, primeiro módulo, esse texto base, segundo módulo, esse texto base. Usei esse livro de turismo e espaço, uma um conhecimento transdisciplinar. Dentro desse tópico, o que é que é debatido? O avanço da geografia como ciência, qual o interesse dela pelo turismo, quando surge essa aproximação, e que campos ela debate? Como é possível fazer essa relação? Nesse segundo tópico, qual é a divisão? O capítulo é intitulado Turismo e Espaço, uma abordagem geográfica. Dentro dele, vão existir, né, o princípio, a definição de turismo, o que é turismo, como ele se desenvolve. Nesse primeiro momento, penso que, nessas disciplinas específicas, a gente vai recorrer um pouco a essa conceituação, e os alunos vão reforçar cada vez mais, porque vêm na disciplina de teoria, vão vêm na disciplina de geografia, muito possivelmente na de patrimônio, na de sociologia. Então, vai ser um conceito que vai fixar, creio eu, com os alunos. E dentro desse capítulo, é debatido, além da definição de turismo, o que é espaço, o que é território, o que é lugar turístico. Dentro dessa categoria, a gente vai debater sobre sítios turísticos, complexos turísticos, estações, cidades turísticas, e quais são as conceituações de cada uma delas. Não são textos tão grandes, assim, como vocês podem ver. Eles têm muita figurinha, o que ajuda para os alunos. Tem muitas indicações nos próprios vídeos, de vídeos externos, ao que está sendo colocado, que creio que vai ajudar um pouco nesse processo. Com relação às atividades, a primeira atividade que eu quero propor vai ser por meio de questionário no CIGA, porque para além de um retorno do material que foi lido, eu gostaria muito de fazer um diagnóstico inicial da disciplina e fazer uma pergunta básica. O que você quer aprender com a disciplina? Muitas vezes a gente planeja, tendo, obviamente, como base o ementário, a divisão das unidades, mas o aluno também espera, no final daquele curso, ter um conhecimento específico. Então, eu queria muito saber, dentro dessa primeira atividade, para além de um retorno do que foi debatido no módulo 1, quais são as expectativas dele para a disciplina de geografia? Que aí há tempo para organizar fóruns ou algumas outras atividades. Vocês vão perceber um pouco na metodologia das atividades empregadas que o que acontece? Tem um pezinho nas metodologias ativas. O meu contato, o meu trabalho dentro de um curso de pedagogia traz muito essa lógica de atividades pensadas fora desse contexto mais assertivo, onde o aluno vê um texto, decora e marca. Então, tem a proposição de algumas atividades que estão com pezinho nas metodologias ativas. Essa segunda atividade, por exemplo, e aí também vou lançar dentro do plano de trabalho para os tutores, como isso se daria, é a elaboração de um mapa mental com conceitos básicos de geografia. Então, ele tem um tema central, que é a geografia do turismo, e a partir daí ele vai elaborar uma série de conexões. E a proposta é que ele identifique, dentro dos espaços de vivência, o que é paisagem, o que é território, o que é cidade turística. Então, esse modelo de mapa mental eu vou encaminhar para os tutores para que haja uma base de o que precisa ser problematizado. O fórum de discussão dessa unidade 1 tem como objetivo refletir sobre a transformação do espaço pelo turismo. Dentro dessa atividade, o texto base da autora Maria del Carmen Calvente debate sobre a cidade de Ilha Bela em como o turismo impacta nesse território. E aí podem ser percebidos dentro dessa dinâmica a especulação imobiliária, a transformação da paisagem, a relação da comunidade com os turistas, a marginalização no sentido de que você expulsa das áreas costeiras os caissaras e eles vão para espaço mais às margens da cidade. Então, a lógica desse primeiro fórum é que ele consiga perceber como o turismo planejado ou planejado de modo errado ou não planejado pode trazer uma série de problemas para as regiões. Nós vemos muito no curso de turismo e aí uma percepção enquanto aluna um debate que aponta apenas para os impactos positivos da atividade, que vai falar muito sobre o retorno econômico, a geração de empregos, como se não precisasse existir um planejamento territorial para que ele aconteça de forma minimamente saudável. Então, trazer também esse debate para os alunos, para que eles percebam como isso se dá, é exatamente, professor, essa lógica mesmo de que o IAI casa, inclusive, com o perfil do profissional dentro do nosso curso, que é um perfil de planejadores, perceber o quanto há necessidade de pensar em todos os impactos possíveis que uma atividade pode desenvolver. Sim, Milton Santos foi para a minha cabeceira, depois da disciplina, excelente sugestão. Vamos para o próximo. Bom, da unidade 1, gente, eram essas as colocações, a divisão dos conteúdos e dos materiais, tá? Vamos para a unidade 2, que é sobre a geografia do turismo. Dentro dessa unidade, quais são os módulos, né? O primeiro é sobre a leitura da paisagem e o segundo é sobre cartografia. A definição de paisagem, os tipos de paisagem e a relação paisagem-turismo estão entre os conceitos que esse aluno precisa, no final dessa unidade, ter minimamente organizados no seu imaginário, certo? Também as representações cartográficas, como o que é um globo, o que é um mapa, uma carta, uma planta, escalas, enfim, símbolos, todos esses pontos são importantes para poder debater essa questão, certo? E quais são os textos base dessa disciplina? Os dois são do livro Geografia Aplicada ao Turismo, Fundamentos Teóricos Práticos. O primeiro desses capítulos é Paisagem e Turismo. Ele vai trazer um pouco o conceito do que é paisagem e aí um pouco dos seus tipos, né? Paisagem natural, artificial, agrícola, urbana. Temos também a paisagem como patrimônio, a relação dos tipos de turismo com esse espaço geográfico. Tem um top bem interessante também dentro dessa unidade que vai debater a relação entre paisagem e imagem e como a imagem turística e o marketing estão em alta no momento atual. Então, é um debate que nós vamos fazer dentro dessa unidade. Já nesse segundo capítulo, esse texto base, são representações cartográficas dos lugares turísticos. E aí vai existir uma definição de mapa, de escala, de símbolos que são utilizados dentro da atividade turística, bem como os tipos de mapa. Também dentro desse tópico, vão ser debatidas as tecnologias dentro do turismo. E aí, um recorte específico é para o uso do GPS, que para a atividade turística, dominar um pouco dessa tecnologia é um pré-requisito fundamental, tanto para quem planeja, quanto para quem viaja, né? Você se deslocar hoje com o celular, com a internet, você liga o GPS do seu celular e consegue se localizar em espaços que não conseguiria sem ter o apoio dessa tecnologia, certo? Então, esses são os pontos levantados dentro desse tópico. E aí, quais são as proposições de atividade, né? E aí, a viagem começa. A primeira atividade que faz uma relação aos mapas e afins, eu utilizei, e vou, inclusive, se todo mundo achar que não é uma ideia muito mirabolante trabalhar com isso, esse aplicativo, chamado Ceterra, ele está disponível tanto para celular quanto para computador. Então, essa lógica da gamificação também tem um pé dentro das metodologias ativas e como é a proposição dessa atividade, né? Para que esses alunos façam o download desse aplicativo ou que tenham acesso no computador, tenham a mesma usabilidade. E ele é incrível porque traz algumas questões relacionadas aos mapas do mundo. e aí vocês vão poder estar pensando, né? Ah, Amanda, mapa, ensino superior, qual é a relação que isso traz? E aí eu trago para vocês um pouco do layout desse aplicativo. Ele é um jogo onde você tem um tempo específico e é marcada uma porcentagem de acerto. Então, a primeira opção que apareceu aqui antes de tirar o print foi para que o aluno identificasse a América do Sul. Ele marca, fica branco. A próxima é a Europa. Ele vai e marca de novo. Cada vez que ele erra, a porcentagem diminui. Ele pode, claro, ir testando nos outros lugares. A ideia é que ele consiga minimamente conhecer esses lugares. Então, tem muitos mapas aqui dentro desse aplicativo. Eu vou selecionar alguns, né? Tanto mundiais quanto nacionais. Enfim, que falem sobre os oceanos, quais são os oceanos, quais são as regiões do Brasil, quais são as capitais, onde elas estão localizadas. Porque é um conhecimento que muitos dos alunos não têm, né? Ou esqueceram ou apagaram do HD da cabeça e não tem uma usabilidade. Então, se vocês puderem baixar, dar uma olhada. Ele tem uma interface bem fácil e ele é bem interessante. E aí, como é que funciona a atividade, né? Os alunos iam baixar, iam responder e marcar lá no... iam marcar dentro do mapa quais são as partes todas. Ele manda para nós a porcentagem de acerto e faz um testinho discursivo de quais foram as dificuldades de identificar esses lugares. O que eles acharam mais difícil de identificar. Se foi uma localização mundial, se foi uma localização nacional. Então, assim, é um aplicativo incrível. E também tem a opção das bandeiras. Admito que depois que baixei fiquei brincando aqui para ver quantas bandeiras conhecia. E é uma das opções da nossa atividade. Voltando para o slide anterior para concluir. A segunda atividade da unidade proposta... Ah, olha que não está voltando. Acho que vai demorar um pouquinho para voltar o sinal na... da atividade. Ele não volta aqui. Sem graça. Mas ele não volta, mas eu posso contar para vocês qual é a atividade proposta na segunda... A avaliação. Na segunda atividade, perdão. A primeira atividade é essa do aplicativo. A segunda, ela... E aí eu ia pedir uma licença para o professor para fazer essa atividade numa sala dessa com os alunos. É sobre o uso do gesto GPS, como habilitar no telefone, qual a funcionabilidade. E a ideia da atividade 2 é que eles consigam, dentro do espaço em que eles moram, construir esses espaços de percurso, de distância, de localizar no mapa os equipamentos e serviços turísticos. E também ter um contato com alguns outros aplicativos que servem para... Enfim, para localização, como o Waze, que é uma outra possibilidade. Então, essa segunda atividade ia girar em torno disso, de identificar o uso dos GPS e fazer uma representação desses seus espaços. Dentro desse tópico, o fórum proposto para que seja debatido, ele tem como objetivo problematizar espaço e paisagem virtual, a escolha de destinos turísticos na era digital. Vamos pensar, quantos de nós, hoje, define o destino que vai visitar a partir das fotos que vê nas divulgações de TV, nas agências, nos folders? É uma relação que nós temos hoje com esse consumo, diferente de alguns anos atrás, quando nós usávamos as experiências de outros viajantes. alguém que eu conheço, que viajou, que me disse como era. Hoje, não. Se eu quiser saber como é Cancun, jogo no Google, aparece uma imagem. E qual a proposição desse fórum? O texto base dele vai ser uma reportagem da revista Forbes que fala como o Instagram está remodelando o turismo. Então, a proposição do fórum é que esses alunos tenham essa dimensão de como a imagem fotográfica vem contribuindo para o desenvolvimento do turismo em muitos espaços, para a divulgação de territórios. E, dentro desse fórum, para que eles percebam como os seus espaços estão sendo representados na rede. Então, o que é que um aluno... Isso, muito bom, Pracivaldo. Perfeito. Como o aluno pode fazer isso? Ele mora em Oeiras. Quais são as imagens fotográficas de Oeiras que podem ser encontradas na rede? Elas potencialmente atrairiam turistas ou provocariam distanciamento? Então, é um... Penso ser uma reflexão também importante de ser realizada nesse terceiro fórum. Vamos lá. Unidade 3. À medida que vocês estiverem... Eu estou aqui olhando do lado e estou anotando tudo. Todas as indicações de texto, de aplicativos, para ir inserindo dentro da proposta da disciplina. Na terceira... Esse vídeo vai ficar disponível e lá também fica passando esse bate-papo público. Então, se... Ah, perfeito. A senhora pode pegar depois lá, viu? Ótimo. Eu vou colocar amanhã. Deve estar disponível lá no YouTube oficial nosso aí. Tudo bem. Perfeito. Vamos para a nossa terceira unidade, que vai debater sobre o global e o local e as políticas de planejamento territorial. O que é preciso conhecer por parte dos alunos no término dessa unidade, né? O que é turismo de base local e o que é turismo de massa e o processo de turistificação do território. Os textos base para a disciplina vão ser esse aqui, que debate o turismo comunitário, uma perspectiva ética e educativa de desenvolvimento. Ele faz um debate, os autores fazem um debate muito interessante de como o uso do território pode se transformar a partir do turismo comunitário, né? Existe uma lógica diferenciada que não é a empresarial, enfim, e também traz um debate bem interessante. E o outro texto, apesar de antigo, ele é um clássico dentro desse debate da Doris Huchman, que é sobre planejamento e organização territorial do turismo. Ela vai trazer um pouco de quais os cuidados que se deve ter na hora de pensar o turismo nesses territórios, o que pode ser feito, quem são as organizações e esse debate seria em torno dessa problemática. E aí, além dos textos da videoaula e dos slides disponibilizados, dentro desse terceiro, dessa terceira unidade, vem os abençoados web seminários. Pensei em propor essa atividade como atividade única do módulo 3, né? Também como sugestão do professor João para que nós deixemos as atividades com prazo de entrega estendido e os fóruns com o que é para cumprir a lógica do fórum, né? O fórum com o tempo determinado de realização. Então, essa terceira unidade que propõe como atividade única esses web seminários e aí, porque a gente tocou, sim, maravilhoso, a professora Luziane de Coriolan no debate bastante sobre a iniciativa e a gente pode trazer também, assim, esses textos que eu estou colocando, eles são os textos base, né? Porque existem uma série de outros textos menores, ensaios mais técnicos que também vão ser disponibilizados para os alunos para que haja essa aproximação, mas as principais, os textos base mesmo para compreender esses processos vão estar aí. qual é a proposição para o web seminário e aí o asterisco está aí, por quê? Eu ainda não consegui desenhar mentalmente como ele vai acontecer, em que sentido? Eu sei que existe a disponibilidade da sala, mas ainda não sei se a gente vai dividir isso por polo, se a gente divide isso, enfim, como eu não sei quantos alunos tem em cada polo, eu não sei ainda se vão ser seminários individuais, em dupla, em trio, então, essa logística, eu só vou conseguir repassar para os produtores depois que souber a quantidade de alunos matriculados, tá? Eu queria muito fazer por polo, no primeiro momento, a minha ideia era fazer esses web seminários com cada polo, mas também não sei como seria a disponibilidade. Vamos lá, qual é a proposta do web seminário? Apresento para vocês o mapa do turismo 2019-2021, que está à disposição no site do Ministério do Turismo e tem aqui o link para vocês verem depois, o que eu gostaria de fazer dentro desse seminário. No Piauí, nós temos sete regiões turísticas que compreendem 30 municípios. A ideia é que esses web seminários façam um levantamento das características geográficas, climáticas, populacionais. E aí a gente pode inclusive, não sei se o Anderson está aqui, fazer alguma atividade conjunta da disciplina de geografia com a disciplina de teoria, porque eu vi no seu planejamento que tem um levantamento dos possíveis espaços utilizados pelo turismo. não sei se a gente consegue pensar nesses web seminários e aí depende de toda uma demanda de cronograma e afins para que eles usem isso e vão levantar dentro da disciplina e tragam também para o web seminário, para levantar as características geográficas do espaço e que tragam também as potencialidades turísticas que eu vi que você elencou lá na sua divisão de conteúdos, então você ia falando já e anotando aqui de lado para lhe acediar depois para ver se dava certo. Mas enfim, eu estou só lançando aqui a sugestão, isso requer um planejamento mais próximo, mas é só para lançar, soltei a bomba. E aí, para apresentar para vocês um pouco de quais são essas regiões, a gente tem o Polo Costa do Delta que tem quatro municípios e a cidade de Parnaíba como cidade mais estruturada, o Polo das Águas que tem a cidade de Barras especificamente, o Polo Aventura e Mistério que contempla a cidade de Pedro II, nós temos também o Polo Teresina que é isso aqui, mais Santa Cruz dos Milagres afastadinha, nós temos o Polo Histórico Cultural com oito municípios e a cidade de Oeiras como principal, temos o Polo Origens dessas quatro cidades e São Raimundo Nonato como base e o último aqui embaixo, bem clarinho, para dificultar a vida de quem é cego, o Polo das Nascentes que tem Bom Jesus como cidade-sele, se isso é possível de se dizer. Então, a ideia dos web-seminários é trazer um pouco dessas realidades e ia ser interessantíssimo porque nós temos polos da EAD em boa parte desses polos turísticos, às vezes o aluno está inserido dentro do polo e nem sabe, então a ideia é tentar trazer um pouco desse levantamento e aí depois vocês me dizem se esse negócio faz sentido ou se é muita viagem, tá? Aí tem, para encerrar, eu não lancei dentro do, não lancei dentro do conteúdo a ideia da, das lives, mas, em contrapartida, pensei em uma proposta para lançar posteriormente na PREX de extensão, o nome não é muito original e está em fase de construção também, que seria um papo de autor. Qual é a ideia? A priori, pensei, a priori, pensei em debater sobre essa extensão e trazer no YouTube, que eu também estou definindo ainda essas lógicas, convidar pesquisadores do Piauí que desenvolvem trabalhos e são muitos essa relação turismo e geografia, né? A priori, seriam encontros que se realizariam uma vez por mês e pensei em oferecer, né, no final, já que é uma proposta de extensão, tanto ao debatedor do dia um certificado de participação, quanto aos alunos que vierem acompanhando essas atividades, uma certificação. Então, a gente faz o debate da disciplina, promove a extensão e traz uma proximidade para o aluno que está dentro do curso. E aí, mais uma vez, queria saber da opinião dos colegas sobre a viabilidade dessa proposta, principalmente porque nós estamos em fase de construção de, enfim, desse material e queria um retorno de vocês para saber se faz sentido. Amanda, achei muito boa a exposição, né, fui colocando alguns comentários aí no chat e essa proposta de extensão aí, né, eu acho muito bacana, formalize, assim, a gente está comendo aqui para a prioridade uma que é colocar os alunos dentro, né, na matrícula, estar em contato diário com as instâncias superiores, tentando agilizar o máximo possível e o meu foco é colocar os alunos dentro para a gente ter, começar as disciplinas, né, mas aí em seguida a gente já vai instituir, dando aluno, a gente já consegue instituir colegiado, LDE e a gente já vai trabalhar com a atualização do PPC, que não é tão urgente porque já começou o semestre, mas vai fazer esse curso, esse projeto de extensão guarda-chuva, tem que começar a oferecer extensão. Sim, uma vez cadastrado lá, né, você tem iniciativa de extensão, você tem projeto com projeto em si, mas você pode ter palestras dentro, pode ter curso de extensão, pode ter vários, vários eventos dentro do projeto, né, e uma vez cadastrado na projetura de extensão, cada evento desse tem certificação pela própria projetoria, entendeu? Sim, sim, então, as lives de modo geral mudam um pouco como a gente vê o desenvolvimento das atividades, né, então, há algum tempo atrás, pensar em uma atividade de extensão dentro dessa plataforma é maravilhoso, e aí estou pensando em como articular, acho que não vi ainda se há uma página no Instagram do curso de turismo, porque a ferramenta da live no Instagram é ótima, tem uma hora de duração, salva a live depois para quem quiser ver, então também é outra possibilidade. Perfeito, eu tenho, mas eu posso ter com o Virajara para criar, o Virajara... Seria até para compartilhar as atividades que os alunos vão desenvolvendo, para nós professores aparecermos lá de vez em quando, os tutores, acho que ia ser interessante. Adri, só para corrigir, o Polo Costa do Delta, nesse mapa de 2019-21, a cidade de Buriti dos Lopes saiu do, da região do Polo Costa do Delta, então depois você dá uma clicada no link, você vai ver que é só Cajueiro da Praia, Ilha Grande, eu escolhi Parnaíba, Buriti dos Lopes saiu dessa lista, tá? Eu vi aqui o comentário do lado e eu lembrei de situar. Mas, colegas, enfim, muito obrigada pela atenção, espero que tenha me feito entender qualquer dúvida que vocês tiverem com relação à organização da disciplina estarem aqui. Queria propor já com os tutores que assim que nós fizéssemos 20 horas, que é o especificado para cada unidade, a gente se reunisse numa conferência dessa para conversar e trocar figurinhas mesmo, o que é que deu certo na primeira unidade, o que é que pode mudar para a segunda, fazer essa troca, que é muito importante nesse momento e aí dizer que estou aberta às sugestões dos colegas no desenvolvimento da disciplina e que pelo que se desenha nesses dois dias que a gente vem debatendo, o curso de turismo do SEAD tem um potencial imenso para ser um curso de excelência. Então, ficam meus contatos aqui, vocês podem anotar, qualquer coisa me chamem que eu vou estar à disposição, tá? Obrigada. Obrigada.